Você sabia que dá pra colocar um vídeo seu, uma imagem sua, num telão aqui da Times Square? Pois é, minha gente, meu nome é Bruna, eu estou viajando por Nova York essa semana e eu consegui colocar um trechinho de um trailer do meu canal do YouTube aqui, numa tela gigantesca no meio da Times Square. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é possível fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer e o melhor de tudo, custa apenas 40 dólares. Quer saber como? Não deixa de deixar o like do amor, se inscrever no canal e vamos nessa que eu vou ensinar pra vocês como é que faz. O primeiro passo é você baixar um app chamado TSX. Em seguida você vai clicar em Be a Pixel Star. Faça um upload de um vídeo de no máximo 15 segundos, mas atenção, esse vídeo não pode conter QR Codes, pornografia, mensagens de política ou de religião e propagandas desse tipo. Você também tem a opção de fazer uma pequena edição ou um crop nele. O aplicativo também te dá a oportunidade de visualizar o vídeo antes de ir ao ar, antes de efetuar o pagamento. Escolha o horário que você quer que o vídeo apareça no telão, ele tem opções de meia em meia hora e você vai ser notificado 5 minutos antes. Efetue o pagamento por cartão de crédito ou Apple Pay e aguarde a notificação no seu e-mail. Ai, gente, foi uma super emoção ver as imagens da minha família, um pedacinho dos vídeos que eu posto pra vocês aqui diariamente no YouTube e no Instagram. E eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Me conta quando é que você vai colocar a sua imagem aqui na Times Square. Não precisa nem estar aqui, hein? É só fazer pelo app como eu expliquei pra vocês. Eu espero que você tenha curtido essa dica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!